Oi gente, boa tarde! SBT e você está no ar, estamos ao vivo, meio de 16, seja muito bem-vindo à nossa casa. Essa semana estamos especiais, né? Semana do Dia das Mães. E ser mãe pela primeira vez é uma grande experiência, né gente? Todo mundo sabe quem passou por isso, sabe que não é nada fácil. A maternidade é uma fase cheia de novidades e descobertas diárias. É provável que todas as mulheres passem por esse momento cedo ou tarde, né? E sempre o primeiro filho causa uma expectativa muito maior e também uma tensão, né? A mamãe de primeira viagem é, às vezes, pode não saber o que fazer em determinadas situações, mas com amor, com carinho, tudo vai dando certo aos pouquinhos. Afinal de contas, o instinto materno sempre aflora. E você, é mamãe de primeira viagem? Ou então conhece alguma mamãe que descobriu que está grávida aí pela primeira vez? Está ansiosa com a situação? Então hoje o programa é feito para você. Para de bagunça! Para de bagunça! Que delicinha, não é verdade? E quando é a primeira vez, tudo é novidade para todo mundo da família, né? A mamãe, o papai e é uma descoberta diária. Esse é o assunto do SBT e você de hoje. Fora os pitacos, né gente? Que os amigos e as famílias todas ficam assim em cima do papai e da mamãe e hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, tem saúde e capa especial Dia das Mães com muitos prêmios essa semana. O primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, 10 mil reais cada. No quarto prêmio tem 500 mil reais e tem também os giros da sorte com 10 chances de você ganhar. 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo Dia das Mães, dia 14, às 10 horas da manhã. Para concorrer, você já sabe, é fácil só comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e ainda você estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então atenção São José do Rio Preto e região, 4 grandes prêmios mais os giros da sorte. Compre já esse certificado, custa só 20 reais essa semana. Você vai fazer o bem, concorrer aos prêmios que eu te falei e é claro que eu estou torcendo por você, né gente? Agora, o programa de hoje está assim de fofura. Eu vou apresentar as minhas mini convidadas aqui. Olha só que graça. A Júlia e a Clara. Elas são as convidadas de hoje, viu gente? Mas as mamães tiveram que vir junto também, né? A Thalita está aqui e a Silmara também. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. A Julinha eu já conheci na sua barriga, né Thalita? Que você já esteve aqui no programa, gravidinha, vindo falar, o tema era mitos e verdades da gravidez, né? Boa tarde para vocês. E agora estou aqui conhecendo a Julinha que está com 6 meses, não é isso? Vai fazer 6 meses, dia 14. Mamãe de primeira viagem, né Thalita? Isso. E Julinha, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bem-vinda. É, né? Você está muito risonha. Tudo bem, Silmara? Seja bem-vinda. Obrigada. Mamãe de primeira viagem também. Mamãe de primeira viagem também. Mãezona da Clara. É, uma super aventura, né? Esses olhos maravilhosos. Obrigada. Gatíssima. A Clara tem? Tem, vai completar 3 meses semana que vem. 3 meses semana que vem. E é bem isso que eu falei mesmo no começo, né? A primeira gestação já é uma gestação cheia de ansiedade, cheia de surpresas, cheia de medinhos, né? Que a gente fica. E o primeiro bebê mais ainda, né? Como é que foi pra vocês chegarem aqui no SBT hoje? Pra vir no programa ao vivo, trazer o bebezinho, ficar uma hora aqui ao vivo com o bebê, trazer carrinho, trazer tudo, trazer a avó junto que está aqui nos bastidores pra ajudar a gente. Como é que foi sair de casa? É uma programação enorme, né? Desde ontem eu tô programando. É, é uma aventura. Eu também. Eu tô desde as 7 da manhã me preparando. Eu vim sozinha, só eu e ela mesmo. A gente já tá tentando se adaptar à rotina, mas é super difícil. Porque é carrinho, mala, e você esquece uma coisa. Aí você vai pegar alguma coisa na bolsa, é difícil. Nossa, é uma aventura. É a logística. Tem que ser bem planejada. Já aconteceu de vocês esquecerem alguma coisa muito importante alguma vez? Já, remédio. Ixi, isso aí é fato. Agora eu cheguei aqui e falei, ai meu Deus, acho que eu esqueci uma fralda. Falei, ai eu tenho. Falei, ia me emprestar, né? Mas aí eu tinha acabado de colocar, você esquece. Aí você pega as suas coisas na hora de ir embora, esquece as dela, ou pega as dela e esquece as suas. É difícil. Tudo isso porque é uma falta de experiência, mas aos pouquinhos vai melhorando, não vai? Vai. No primeiro mês era pior, não era do que o terceiro, do que o sexto? É, eu sei que ela tá melhor, ela tá na minha frente. O intuito é esse, né? É mostrar que todas as mães passam pelos seus perrenguinhos, todas as mães têm as suas dificuldades, mas o importante é que uma vai ajudando a outra. E tem muita mãe assistindo a gente, mãe de primeira viagem, que tá em casa, sofrendo por alguma coisinha, ou amamentando, ou na fase de tirar o neném da fralda, ou na fase de tirar o neném do seio, algum probleminha, sempre a gente passa. Não é nem problema, eu digo, eu acho que é uma preocupação, uma vontade de fazer o correto, né? Que eu acho que é o fundamental, é uma responsabilidade muito grande, é uma vida que tá nas nossas mãos, né? E a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir pra tudo dar certo. Tarita, vamos ver suas fotos? Vamos. E as fotos também da Julinha? Vamos dar uma olhada. Olha lá, que coisa linda. Olha, gente, você chegou a fazer aqueles ensaios fotográficos? Todas essas fotos foram vocês que tiraram em casa? É, eu sou fotógrafa, né? Então, ela tem muitas fotos, mas eu chamei uma fotógrafa pra registrar a nossa família também, né? Ela bem pequenininha, sorrindo. Que linda. Agora, com seis meses, você tá achando que tá tudo mais fácil? Como é que tá? Uma fase mais gostosa? Muito melhor, muito mais fácil. Recém-nascido é realmente uma fase muito difícil. E o maridão ajuda? Muito. Ah, que bom. Na verdade, ele é um pai bem presente pra ela, né? A gente tem esse costume de falar muito ajudar, mas ele é um pai presente mesmo pra ela. Eu nem falo, eu falo que ele não me ajuda, ele é meu sócio, né? Muito bem, é assim que tem que ser. Porque a gente fala ajuda, mas realmente esse termo, ele já não existe mais, né? Exatamente. Porque tem que ser realmente parceiro. Tem que ser paisão pra ela mesmo. Exatamente. O que foi, Júlia? O que foi? O que foi? Olha lá. O colar da mamãe. E agora, a Clarinha. Também tem foto da Clarinha? Tem. Cadê as fotos da Clarinha? Ah, a Clarinha tá segurando pra não dormir. Vamos dar uma olhadinha. Essa daí foi o do dia, foi assim, na hora que eu entrava entrando na sala de parto mesmo. Eu registrei bastante coisa. Essa é a primeira, é o momento mais emocionante da vida, né? Que eu acho que é o primeiro choro, é o momento mais lindo. Essa aí já é agora, que a gente já tá um pouquinho melhor, que a mamãe tá um pouquinho com as olheiras menores, porque vem junto com um par de olheiras, né? Com a maternidade. Sim. Mas a gente... Ai, que linda. Você também é foto de estúdio, então fica melhor. Meu Deus. Mas ela é muito boazinha. Ela é muito boazinha, né? Ela é. Que doce. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Meu Deus. É muito boazinha. Primeiro mês que já foi... Aí já é mais tranquila. Aí já é... Ela é recém-nascida, que é difícil, né? Você chegar em casa com o bebê é desesperador. Eu falei, não, não é... É desesperador mesmo. É desesperador mesmo. É o primeiro contato. Olha só. No nosso dia a dia lá, ela tranquila. Ai, que gostosinha, meu Deus. Linda, linda, linda. Parabéns, viu? As duas são muito fofas, muito lindas. Obrigada. Ei, Julinha. Oi, Julinha. O que foi? É o primeiro programa ao vivo também, né? E me conta uma coisa. Você falou agora, né? Se o Maratis chegar em casa é o mais difícil. E você acha que tudo vai melhorando aos pouquinhos? Com certeza vai melhorando aos pouquinhos. Mas o que você achou que você fosse sofrer mais e acabou tirando de letra? E o contrário também. O que você achou que você ia tirar de letra e te pegou no pulo? Olha, o mais difícil pra mim foi a amamentação. Foi uma aventura, porque eu não fui amamentada, minha irmã também não amamentou, minha sobrinha. Então eu não tinha esse histórico na família. E aí eu tive dificuldade, muita dificuldade, né? Aí o banho, que todo mundo tem medo, apesar que é bem diferente. Você faz o cursinho de gestante, é super tranquilo, né? Você pega uma boneca lá que não se mexe. Depois na sua casa são duas perninhas, dois bracinhos, uma cabecinha. E a boquinha, chorando, né? Então é bem diferente. Mas foi tranquilo o banho. Agora a amamentação foi muito difícil pra mim. A amamentação foi... Foi, mas graças a Deus a gente conseguiu. Mas foi difícil, porque no começo eles estão com o colostro, aí eles estão alimentados, mas não estão satisfeitos. Aí chora. E aí o primeiro choro é desesperador pra qualquer mãe. Eu acho que é a primeira vez que chora e você tá sozinha com ela em casa. Dá aquela impressão que eles estão com fome. Isso. Dá aquela impressão que você não saciou a criança. E que você precisa aumentar e não é bem assim, né? E aí o que você fez? Você pediu ajuda pra quem? Você ligou pro pediatra, pro puericulturista? Ou você pediu ajuda pra alguém da família? Como que você contornou a situação da amamentação? Não, eu tive a minha equipe médica, né? O pessoal da minha... Eu tive dola também que me ajudou, mas eu fui no banco de leite. Inclusive eu fui antes de ganhar. Grávida de nove meses eu fui lá e falei que eu queria, que era um sonho amamentar. Aí elas me ajudaram, falou, quando nascer você vem. E no primeiro dia eu saí do hospital, duas horas depois eu estava dentro do banco de leite de Rio Preto. Que é um serviço totalmente gratuito, sabe? Que ajuda todas as mamães com dicas, com dificuldade. E também aceita doações de leite pras crianças de UTIs, né? Que nascem com problemas. Perfeito. Então a gente fica... Você não tem dificuldade nenhuma. Eles vêm na sua casa, te dão uns frascos e vêm buscar o seu leite depois se você puder doar. Aí eles me ajudaram e foi o que foi me tranquilizando. Porque todo dia de manhã eu ia no banco de leite com ela. Então ela se alimentava, eu sabia que a noite ela ia chorar um pouquinho. Porque a gente ainda não estava adaptado com a amamentação. Mas acabou dando certo. Perfeito. Inclusive, gente, fica aqui na Avenida dos Estudantes, tá? 1886. A gente vai passar pra você daqui a pouquinho todos os dados do banco de leite aqui de São José do Rio Preto. Que eu acho que é importantíssimo isso que você falou. Pra você foi importante e eu acho que pra muitas, muitas, muitas mulheres com certeza. Pra você também, Thalita? É? É. Quando eu comecei a amamentar, o leite desce, né? Quando ele desce depois de uns três dias, fica muito empedrado, fica difícil. Elas me ajudaram bastante nessa fase de ordenhar, né? E eu cheguei completamente sensível no banco de leite, né? Eu lembro que quando ela falou que ia pra lá e colocou o aparelho em mim, eu comecei a chorar de tanta dor, mesmo com o aparelho. Então, realmente, elas ajudaram muito. São muito delicadas, né? Muito gostoso. Muito interessante. Isso que você disse agora, eu acho fundamental, porque é exatamente isso. Nós ficamos muito sensíveis, né? Muito sensíveis. Além da gente, é uma fase que nós precisamos ser fortes pra conseguir cuidar delas, né? Deles. Mas nós precisamos de cuidado também, né? Então, aí é que é o delicado da história. Nós precisamos de um médico, de um acompanhamento. E quando a gente tem um lugar assim que cuida da gente, melhor ainda, né? Nossa, foi ótimo. E pra você, Thalita, o que você achou que fosse tirar de letra e foi difícil? E o que você tinha medo e acabou sendo fácil? A amamentação é muito difícil. É outro parto, né? A amamentação é muito dolorida. São várias semanas pra acostumar, pra começar a ficar prazeroso. Eu acredito que depois do primeiro mês, né? A amamentação, dar banho, era uma etapa que eu tinha muito medo de dar banho nela. Tanto que foi o pai da Júlia que deu banho desde o primeiro dia. Ah, que legal. É. Ele assumiu, ele tirou férias, né? Do trabalho. E assumiu esse papel quando ela era recém-nascida. Então, me ajudava muito por causa da cesárea, recuperação. E são muitas coisas que são complicadas, porque é uma adaptação grande que você tem que ter. Tá aprendendo, né? A gente tá fazendo pela primeira vez. Por mais que a gente tenha instinto, a gente nunca fez aquilo, né? Então, não tem jeito. Você vai conhecer o seu bebê, né? Isso leva tempo também. Não é de uma hora pra outra. Com certeza. E agora tem mais uma convidada, com licença um pouquinho, meninas. Porque, ó, o que elas disseram da organização, né? De esquecer coisa. Documento é super importante. Porque na hora que você vai pro médico, na hora da vacina... E aí, cadê o documento? Você tá preocupada com a mamadeira, com a chupeta, com a fraldinha? E o documento? Agora você vai aprender a fazer um porta-documentos pra levar pra onde você for junto com a Paula. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olha que gracinha, gente. Feito à mão, por você mesmo, com a sua energia, com a carinha do seu bebê. Pode ser assim, pode ser mais lisinho, né, Paula? É, mais basiquinho, né? Mais basiquinho. Pode ser bem enfeitadinho. Pode abrir aqui, minha? Pode. Aí aqui, ó, fica, dá pra guardar a caderneta da criança, um monte de documento, porque sai da maternidade com muito papel, muito papel. Então aqui, ó. Você já tem dois, né, Paula? Tem, uma de 12 e uma de dois anos e meio. Então fala ali pra elas, quando tá no segundo filho, já melhora um pouco? Melhora, mas ainda é difícil. Meu Deus do céu. Porque cada criança é diferente, né? Meu Deus do céu, pai. Ai, cada criança é diferente, é verdade. Cada ser humano é cada ser humano. É. É um novo aprendizado, né? É um novo aprendizado, é verdade. Bom, então, se você quer fazer um porta-documento bonitinho aí, na sua casa, anote certinho todo o material que você vai precisar, que a gente vai te passar agora, que é facinho, né? O tecido tricoline, 38 por 27, qual que é? O tricoline encontra, é esse aqui, ó, da capa. É esse daqui? Isso, encontra, assim, muito fácil, tá? Qualquer loja de tecido, você encontra a tricoline. Tem várias estampas, então, né? Pode ser o feltro também, se quiser, né? Sim, o feltro a gente usa mais dentro. O feltro, fora e dentro, talvez a cola não, talvez ele não cole, né? Porque a gente não vai usar costura, tá? Mas o tricoline é baratinho também, é porque é só um pedacinho, tá? O feltro, nessa outra medida, 23 por 53, que é a parte interna. Sim. Tá? Anota tudo direitinho. Se você perdeu, depois, não esquenta a cabeça, vai lá no nosso Face, você encontra tudo, tá bom? A cola universal, ou o silicone, pode ser, Paula? Isso, pode ser cola quente, né? Uma cola universal que cole tecido, tá? Uhum, pra você usar no tecido. Isso. Tesoura e régua. Isso. E um lápis pra medir, né? Que a gente vai trabalhar com medida. Um lápezinho pra você medir. Então, tá fácil, hein? É o feltro, o tecido, a cola, a régua, a tesoura e o lápis. Isso. Fácil, fácil. Talvez você tenha até na sua casa aí tudo isso, que você já tá acostumada a mexer com a tesoura. Às vezes, não tem a tricoline. Faz com algum tecidinho que tenha, menos o feltro no feltro. Tá. Mas qualquer outro tecido, faz o teste, né? Às vezes, cola ali e é legal. É só pra ficar mais firme, né? Isso. E olha que graça, porque a Silmara já me contou aí que já esqueceu o documento da Clarinha, né? Já deixou no médico, é isso? Em cima da mesa do médico. Cheguei, ele pediu os exames, mas na primeira consulta. Fui embora, cheguei em casa, eu tinha que marcar um exame pra ela. Eu, cadê os documentos? Aí eu liguei lá, você esqueceu em cima da mesa do médico. Mas no primeiro. Você fazia um porta-documento assim, o médico vai olhar de cara e já vai saber que é da Clarinha. Já. Dá pra colocar o nome da criança, fazer aquele bordadinho à mão, aquele bordado que é facinho também, né? Olha que bonitinho aqui, ela pôs feito à mão, né? Dá pra escrever aqui o nome da... Isso. Da Nenê. Muito bem. E dá tanto pra criança como adulto, né? Porque às vezes o adulto aí tá fazendo exames, um idoso tá passando por muitos médicos. Verdade, verdade. Faz a paixinha, o idoso põe na bolsa, né? Aí pode levar pra qualquer lugar. Fechado. Então daqui a pouco eu volto pra gente começar a fazer, tá bom, Paulinha? E agora eu quero falar do seu futuro, gente. Ah, colou aqui um brilhinho, ó, da caixinha. Ah, essa caixinha a gente vai mostrar pra você também, tá, gente? Aqui é uma super ideia. Pra você fazer a farmacinha. Essa daqui a gente vai te mostrar no outro bloco também, mas eu achei uma graça. Olha, que amor, linda, né? Fica tudo aí. Super fácil, tá? Ok. Quero falar do seu futuro, gente. Ó, se você sonha em construir uma carreira médica de sucesso, a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, precisa estudar bastante. Então você tem que ter parcerias fortes do seu lado. Você precisa começar escolhendo muito bem uma instituição de ensino de excelente qualidade. Então você tem que ir pra Unifev. Veja só. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados. Além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. E o vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br até o dia 12. Medicina é na Unifev. Você tem mais informações pelo telefone 17 3405 9990. 17 3405 9990. E a gente está falando das mamães de primeira viagem. E eu quero saber as suas dúvidas aí e os seus comentários também. Pode mandar um WhatsApp pra gente, tá bom? Ó, chorinho do nenê. Tá na hora do intervalo. A gente já volta. Meio dia e 37 estamos de volta e olha que máximo, gente. Nós mulheres estamos com tudo mesmo, né? Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto a final do Miss Brasil Plus Size Oficial. Olha que máximo, gente. Um super evento que celebra o empoderamento e a beleza feminina brasileira indo na contramão dos padrões estabelecidos pela indústria da moda. Numa noite repleta de estrelas e flashes, as candidatas de todas as regiões do Brasil serão apresentadas à imprensa local no dia 2 de junho na Câmara Municipal. Mas a grande final ocorre no dia 3 de junho no Teatro Paulo Moura, com início às 20 horas. E é claro que você não vai perder, né, gente? O concurso, que é pioneiro e único, oficial também, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e tem a assinatura da Renata e Sass. Mais informações, acesse o site mbps.com.br ou ligue no WhatsApp também. Não dá para perder de jeito nenhum, né, gente? Vai ser o máximo. Aproveite. E, ó, tem mais festa. A cidade de Valentim Gentil voltou a respirar o clima de festa do peão com o primeiro Valentim Rodeio Show. O evento foi o maior sucesso e atraiu o público de toda a região. Confira só. São quatro dias de festa, a gente sem recurso nenhum, mas tudo deu certo. A gente tem bastante patrocinador aqui e tivemos a expectativa de aproximadamente umas 5 mil pessoas por dia. Hoje vamos ter umas 15 mil pessoas e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Temos aqui um rodeio também, os melhores boiados, os melhores peões. Estamos aqui resgatando também. Faz quatro anos que não tem festa. Agora, juntamente com o prefeito Adilson, a gente está resgatando essa festa. E, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter umas novidades, umas coisas muito melhores para Valentim Gentil. Valentim Gentil completa, este ano, 74 anos de emancipação política. E Valentim Gentil sempre foi uma cidade tradicional em festas, e festas muito boas. Nesses últimos três anos, Valentim Gentil ficou sem ter o evento das festividades da festa do peão. Nós retomamos novamente e começamos em uma modalidade diferente, onde a prefeitura não entra com investimento. Mas nós arrumamos pessoas, empresários, que estão fazendo o trabalho e tocando a festa. Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar todas as pessoas empreendedoras da região. Valentim Gentil é uma cidade muito promissora, é uma cidade de um povo herdeiro, é uma cidade que tem uma condição muito importante turística e também uma condição empresarial para um bom desenvolvimento. Nós estamos aqui apoiando, trabalhando muito para que a gente faça essa nossa cidade se desenvolver e se desenvolver de uma forma muito ordenada e bonita. Estou gritando socorro, meu único pedido, aquele amor gostoso, vai de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, esse é o corpo suor. Então o que? Alô galera, eu sou o Zé Neto. Olá gente, eu sou o Cristiano. Gente, a gente está passando aqui para agradecer toda a valente gente. Eu muito obrigado pelo carinho. Obrigado por nos dar o privilégio de estar tocando aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né Cris? Com certeza. Tocar na região da nossa criação, onde a dupla começou, a gente está muito feliz, muito realizado. Um beijo, obrigado por tudo. Com certeza, gente. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho. E a gente promete fazer um dos melhores shows da nossa vida aqui hoje, tá? Valeu! Aê, festona boa, hein? Que delícia, né? É, coisa boa, muito bem. Bom, estamos aqui já junto com a Paula. Vou fazer agora um porta documentos. A gente está falando aqui para você fazer aí para o seu filhinho, né? Recém-nascido, para você levar para a maternidade, para o médico. Você coloca tudo aqui dentro, não perde, não esquece. É molinho, ó. Cabe dentro da bolsa para você colocar, não atrapalha, né? Diferente daquela pastinha dura, né? Que pode rachar e tudo mais. E você pode fazer também, boa ideia que a Paula disse, para ir até para senhores, né? Que estão fazendo todos os exames, tudo fica muito bacana. Um adulto também pode ter e fica tudo organizadinho. É fácil. Se você perdeu no outro bloco os materiais que são necessários, depois você vai lá na página do SBT e você, que está tudo explicadinho lá. Combinado? Vamos começar, Paula. Vamos lá. Então, a gente vai pegar o pedaço de tricolina. Eu fiz uma colinha aqui da medida, é 38 por 27. Já contando dois centímetros aqui, para a gente virar, dois centímetros a mais. Que é essa virazinha aqui, ó, gente. Isso. Aí, é interessante a gente marcar mesmo com a régua, com o lápis, ó. Aqui está a minha medida, que eu já risquei aqui com o lápis, para ficar mais fácil na hora da virada. Aqui desse lado e desse lado, eu já colei, né? Porque a gente não tem muito tempo. Tá, ó. É, mas eu vou colar aqui com vocês agora, ó. A minha medida está aqui, tá, ó. Tá, deu para ver lá. Ela já riscou aqui com o lápis. Isso. Agora ela vai dobrar e colar. Aí eu fiz, eu fiz ali o quadradinho, né? Então, agora, ó, a gente vai passar a cola. Não precisa ser muito, viu? Aí, nós vamos ver. Você gosta mais da Universal, né? Qual que é essa daqui? É a Universal, essa é de silicone, não, essa é de silicone. Mas, a Universal... Ela fica puxando aquele fiozinho, né? E ela fica mais durinho aqui, né? Então, aqui, ó, conforme, segura um pouquinho, ó, tá? Legal. A Universal, quem for comprar em Rio Preto, tem muito lugar que não tá achando. Então, eu trouxe essa silicone aqui, ó. Gente, é como costurar, né? Gente, dá para fazer barra de calça. Dá. Com essa cola. Dá. Melhor coisa, gente preguiçosa como eu, que não sabe costurar, faz barra de calça e cola. Aí nós vamos ver. Gostou da dica, né? Vai passar a mão, pronto. Nossa, faz um... Isso, faz um cantinho, né? Para ficar bonitinho. Põe para dentro, assim. Ah, para dentro, isso. Isso. Só para ficar assim, ó. Tira a mão, Mira. Bom, aí a gente vai esperar secar. Tá. Aí nós vamos cortar lá o feltro, que tá 23 por 53. Por quê? Porque aqui a gente vira 10 centímetros, tá? Esse lado, ó, eu já virei. Que é a parte onde vai encaixar. Isso. Esse lado aqui eu deixei para virar com vocês. Só que assim, tomar sempre cuidado na hora de fazer essa virada, pegar lá e colocar aqui em cima. Tá? Porque às vezes, na hora de colar, você coloca menos. Muito bem. Né? Então, coloca lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para ele. Aqui, ó. Coloca em cima certinho. Porque é a parte de dentro, gente. É essa parte aqui, ó. Vamos mostrar. Porque se você, às vezes, medir e na hora de cortar, cortou meio centímetro de diferença, então, você vai arrumar tudo na hora que você colocar aqui, né? Então, colocou em cima, viu que essa medida tá ok, a gente vai tirar e vai vir para cá. Aí aqui, ó, só desse lado e desse lado para a gente fechar, porque aqui a gente não vai fechar, né? Encaixar, encaixar o papel, né? Isso, ó. Até aqui. O feltro também, na hora de cortar, colocar a régua, arriscar com o lápis, não arriscar com a caneta, porque senão depois mancha. Certo. E a caneta aí vai aparecer. Uhum. Ó, vou colocar dos dois ladinhos, né? Não precisa por muito, senão vai manchar também. Uhum. Aí, ó. Aí colou, tá vendo? Tá bem? Esse lá, esse aqui eu colei ontem, então, ó, ele é bem resistente, ó. Olha aí. Tá? Joia. Aí tá pronta e nós vamos fazer aqui. Vamos medir de novo. Se der alguma diferença aqui, é só a gente cortar. Cortar. Tá? Com barbinha. Sempre cortar assim, retinho, tentar medir sempre e riscar com o lápis. Certo. Tá? Aqui, nós vamos sempre na bancada montar como que vai ficar. Eu vou querer que a gente amarre, pro documento não cair. Então, você vem aqui, ó, coloca de um lado. Tô rápido, Mira. Tá tranquilo? Não, tá ótimo, tá ótimo. Hoje, pessoal de Santa Cruz, a gente tá começando a falar baixinho, porque os bebês dormiram. Então, daqui a pouco, a gente tá começando a diminuir o tom, porque olha só o clima que tá aqui no estúdio, gente. Olha, olha, bastou um intervalo e olha o que aconteceu. Ó, enquanto a Paula vai colando aqui os dois ladinhos. Já terminou essa fase? Já. Ah, já. Aqui, ó. Colei as fitinhas. Ah, que fácil. O pessoal de Santa Cruz de La Serra tá tudo te assistindo. Ai, é, tô tão chique agora, né? É, as meninas lá. Beijo pras meninas. Obrigada, estão todas lá na página, né? E olha que bacana, gente. Que bom, né? Que existem cursos, como a gente tava falando do Banco de Leite agora, né, Paula? Existem profissionais que estão aí à disposição pra ajudar e tirar as dúvidas das mamães e do papai também, né? Dá só uma olhada. Ansiedade e muitas dúvidas. Um curso oferecido por um plano de saúde em São José do Rio Preto tem como objetivo ajudar as mamães e papais a enfrentarem os primeiros cuidados com os bebezinhos de forma mais segura. Eu tô de 20 semanas entrando no quinto mês, né? É o Pedro que eu tô esperando e eu tô bem ansiosa. Eu fico imaginando já o Pedro em casa, como que vai ser o quarto do Pedro, começamos agora a montar, a rotina com o Pedro, né? Porque a vida vai mudar totalmente, né? Tô grávido também, né? Muita emoção. Foi um sentimento ímpar quando nós ficamos sabendo que da gravidez a gente não tinha preparado. Então foi uma coisa assim bem espontânea. Mas a ansiedade é grande. Muito grande. E nessa fase, o que não faltam são os pitacos. Tá meio difícil de perder peso depois da gravidez, né? É, é difícil. Difícil é ganhar noção, né? Do que fala. Ah, mas um refrigerantezinho você dá, né? Todo mundo toma refrigerante. Eu tomei refrigerante quando eu era criança e ó, tô vivo até hoje. Mas você já vai voltar a trabalhar? E seu filho? Escuta, mas você não acha que você tá mimando demais ele? Você não vai dar refrigerante pra ele não, né? Não, 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 não. Deixa chorar. É bom que aprende. Assim é bom que aprende. Mas não pode deixar chorar. Ai, mas ele é uma coisinha tão fofinha. Eu vou apertar essa bochecha dele inteirinha assim. Ah, coisa fofa. Olha só, o seu bebê não tá muito gordinho, não? O quê? Gordinho. O grande, largo. Escuta bastante conselho, principalmente da mãe, né? Que vai ser a bisavó. Eu tenho a avó também. Tá todo mundo dando bastante palpite. Do refrigerante, pra cortar, não andar de pé no chão, não tomar friagem, tudo em si. Tudo que faz mal, até as lendas da bisavó, tem falado. E pra lidar com tanto palpite, é muito importante os pais estarem munidos de informação. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Então a gente procura na internet, a gente tem as pessoas da família, os amigos, que a gente vai trocando essas experiências. Mas nada como vir, poder perguntar pro profissional. A gente acaba fazendo um levantamento das principais dúvidas, dos principais temas, pra estar levando pra esses pais. Então eles querem saber bastante coisa. Então eles vêm com um desejo de aprender e de querer fazer o melhor possível, de querer fazer o melhor. Mas apesar da gente passar a teoria, a gente sempre fala que na prática, às vezes, isso tem um pouquinho de dificuldade. Principalmente quando é a primeira vez, né? Mas quanto mais informação você tem, mais você se sente capacitado pra enfrentar essas situações novas que você vai passando. Seja aquelas que você não passou, ou como aquelas que você já passou em algum outro momento. Ah, isso aí. Mas tem gente pra dar pitaco? Tem, né, Paula? Muito. Nossa senhora. Bom, nosso livrinho já tá aqui quase finalizado. Prendeu as duas fitinhas, uma de cada lado. E no próximo bloco a gente decora, cola e decora. Combinado? Combinado. Tá bom, eu quero ver com as mamães ali. Fala baixinho, porque tá todo mundo dormindo aqui, ó. Vou chegar devagarzinho, que eu prometo não acordar ninguém. Deram muito pitaco na vida de vocês duas? Me contem. Eu não tive tanto. Ai, que bom. É. Ai, porque, né? É. Já, mas daqui a pouco eu vou começar a perguntar, quando é que vem o segundo? É, talvez. Minha mãe ajudou bastante a gente, porque ela fazia comida e lavava a roupinha da Júlia. Então isso já era uma ajuda enorme. Ai, que bom. E não deu muito pitaco, né, mãe? Não, eu tenho até hoje bastante. Tem? Já tá perguntando quando você vai ter a próxima? Ainda não, tá cedo, né? Não, ainda não, tá cedo. Tá com três meses. Minha mãe tá perguntando. A tua mãe já tá perguntando? Ela já tá querendo cuidar de mais um, já. Ai, meu Deus do céu. Gostou tanto da Júlia que quer mais um. Gostou tanto que ela já quer mais um, né? Daí vão vir gêmeos, você vai ver só. Nossa. Meu Deus. E eu quero falar do seu colar, porque já tem gente falando, ai, olha só que mãe louca. Ai, tá vendo? Tá na televisão, é louca. Tá deixando a criança morder o colar, né? O colar dela, gente, é próprio pra nenenzinha morder, viu? É, é um colar mordedor. Colar mordedor. Ele é de silicone, é BPA free, ele não solta tinta, então ele é próprio pro bebê ficar mordendo quando tá com a mãe, né? Tá. Eu não posso dar esse colar pra ela brincar sozinha. É próprio pra isso mesmo. É próprio pra isso. Porque eles gostam mesmo de morder exatamente o colar quando a gente tá com ele, né? Eles precisam, né, pra coçar a gengiva mesmo, né? E agora me fala uma coisa, quando as pessoas vêm dar um pitacão assim na vida de vocês, qual que é a resposta? Vocês são daquele jeito ali de perder a paciência e falar, ah, vocês sabem mais que meu médico mesmo? Ou faz aquela cara de, aham, e deixa quieto. E é isso, Mara. Eu já sofri vários pitacos aí, primeiro você fica assim, não, é, tá, sim, sim, sim. Aí depois teve uma vez que eu já até respondi, falei assim, você teve seus filhos, não teve? Você teve a sua oportunidade de criar, né? Agora é a minha vez, a minha eu vou criar do jeito que eu quero. Muito bem. Ela toma banho à noite e agora tá frio, sabe? Eu já perguntei até, como você fica insegura de tanto? O pessoal fala, ah, não pode dar banho nesse frio. Fui no pediatra e perguntei três vezes, doutor, posso dar banho? Ele falou assim, Mara, pode. Ela gosta? Eu falei, ela gosta, ela só dorme com o banho noturno dela. E a Júlia também. É, aí aquece o ambiente e toma um banho rapidinho e eu tô fazendo. Cada um sabe do que passa dentro da sua casa, né, com o seu bebê, né? Cada um conhece. E, gente, ó, vou passar aqui agora pra você o endereço certinho do Banco de Leite de São José do Rio Preto, que nós comentamos no outro bloco, que foi muito bom pras duas. Eu espero que seja muito bom pra você aí de casa também, você que pode ajudar ou você que tá precisando de ajuda, tá bom? Tá aqui, olha, o endereço e o telefone pra você entrar em contato mesmo, porque realmente o serviço deles é excepcional. E eles estão todos lá assistindo ao programa. Inclusive, quero mandar um beijo. Eles já vieram aqui no programa, já participaram. E eu adoro o trabalho dos dois. É maravilhoso. Os dois, todos eles, e é muito bacana. Realmente pode entrar em contato com eles, né? É, você pode estar mandando a doação, né, o leite pras crianças que vão só... Os leites que são doados são só pras crianças de UTI, que nascem prematuros ou que tem algum problema cardíaco, alguma coisa assim. E as dúvidas de amamentação também eles tiram. E também tem o trabalho que se você for voltar a trabalhar e depois quiser continuar amamentando, você pode pasteurizar seu leite. Eles fazem esse trabalho pra você sem custo nenhum. O que eles pedem é um pouquinho do seu leite pra doar pras outras crianças, tá? Então, a Clara, como eu vou voltar a trabalhar, ela já tem um estoquezinho dela de leite também, materno. E se acontecer de eu sair ou precisar deixá-la com alguém, ela vai continuar amando leite materno. É uma super tranquilidade, né? Tudo isso lá no banco de leite. Muito bem. E, gente, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Hoje, no Teatro Paulo Moura, acontece uma linda homenagem às mães. É o Rota de Jardim Concert. Com Plínio Oliveira, é a Camerata Jovem. Jovem, veja só o convite. Oi, gente, eu sou o Plínio Oliveira e quero convidar vocês pro Rota de Jardim em Concert, dia 10 de maio, às 8h30 da noite, no Teatro Paulo Moura. Uma linda homenagem ao Dia das Mães, comigo e a Camerata Jovem Beethoven, esses jovens talentosos e promissores instrumentistas aqui de Rio Preto. Eu espero por vocês, 8h30 da noite, no Paulo Moura, dia 10 de maio, Rota de Jardim em Concert. E, reforçando, é hoje às 20h30 no Teatro Paulo Moura, ok? Aqui em São José do Rio Preto, os convites estão na portaria do teatro. E a renda do evento será revertida para a Fundação Rotária Camerata Jovem Beethoven. Informações do 9817-25667, ok? Você é convidado e o evento será lindo. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já. E é claro que tem SP Cup especial para o Dia das Mães com muitos prêmios essa semana. Gente, o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, 10 mil reais cada. O quarto prêmio, 400 mil reais. E tem também os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 14, que é Dia das Mães, às 9h da manhã. Para você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, que custa 20 reais. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, atenção, você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Então, vai lá e compra o seu certificado no valor de 20 reais, faça o bem, concorra aos prêmios. E é claro que eu estou torcendo por você, juntinho com o SP Cup. No Dia das Mães, já pensou que presentão, né? Então, aproveite. Agora, vamos lá finalizar o nosso artesanato. Olha só, a Paula já colou a primeira parte e agora ela vai colar o restante junto com a gente. Não é, Paula? Aqui, eu já passei cola e já... é só passar a cola e colar. Certo. Pronto, ficou assim. Assim, a gente vira. Que gracinha! Perfeito. O amor, né, meninas? Aqui, pode decorar com uma florzinha, quem faz crochê, ó, põe uma florzinha. Quem tem esses pompons, coloca na lateral, igual esse aqui, ó, que eu coloquei. Ai, olha que amor! Tá? E aí, vai dar criatividade. Sim, se for menino, já muda a cor. Quem quiser fazer presencial lá, na sexta-feira, às 16 horas, pra quem tá assistindo o programa, eu vou disponibilizar cinco vagas, incluso o material, pra tá fazendo lá na loja. Opa, então sexta-feira, repete, sexta-feira. Às 16 horas. Às 16 horas, lá, ó, tá passando aqui ateliê, mimos delicados, o telefone. Isso. Cinco vagas. Cinco vagas com o material. Todos os dias, você tem do curso gratuito lá, até sábado. Sábado, tem de crochê, então dá pro pessoal ir. Fazer presente do dia das mães, gente. Isso, aqui, ó, eu só trouxe uma sugestão desse acrílico, né, ó, vira uma farmacinha aqui o acrílico, gente. Ah, esse acrílico é facinho de encontrar. Isso, ó, lá tá os remédios, né, porque às vezes põe na bolsa e fica durinho, não vai amassar, não vai, né. Perfeito, não vaza. É, aí coloca lá, decora do mesmo tema da caderneta, faz aqui no computador, põe um estraço, que hoje é fácil achar, e ficou uma maletinha. Olha aí, o conjuntinho tá feito. Isso, ficou lindo, né. Amei, Paula, lindo, lindo, lindo. Bom, como sempre, você arrasa, né. Obrigada. Obrigada mais uma vez, viu. Obrigada pela oportunidade. Uma ótima semana pra você e fim de semana também, tá. Obrigada, igualmente. Muito bom, né, gente. Bom, bom demais, gostei. Gostaram, meninas? Gostei. Vão aderir? Vamos. É, é isso aí. E olha, tem muita gente aqui participando através do WhatsApp e eu quero mandar um beijinho, um beijinho, um beijinho. Boa tarde, que gracinha esses bebês. Saudade dos meus quando eram pequenos. É o aparecido. O Tico de Arasatuba. Tico, um beijinho pra você, viu. Dá saudade mesmo. O meu também já tá moção e eu tenho, ai, que vontade de fazer ele dormir assim no colo. É muito gostoso. Oi, eu sou mãe de primeira viagem, aos 18 anos eu tive meu bebê. Ele nasceu de 7 meses e o meu maior medo foi ele ter ficado 26 dias internado na UTI. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Ele está com 7 meses e muito saudável. Eu sou a Kézia de Arasatuba. Que bom, Kézia. Felicidades pra você e muita saúde pro seu bebê, viu. Mira, um bom dia. Boa tarde, espero que esteja tudo na paz. O seu programa é ótimo. Ele nos edifica todos os dias com muita sabedoria. Gislei de Três Fronteiras. Gislei, um beijo. E um beijo também aqui para a Gabriela de Arasatuba, que foi mãe aos 20 anos. Parabéns, Gabriela. Um beijo pro seu bebê também, viu. E um beijo pra vocês duas mamães lindas de primeira viagem. Que estão aí, ó, caprichando cada dia que passa, viu. Saúde, 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 saúde pra vocês quatro. É o mais importante. Obrigada por terem vindo hoje, viu. Eu sei que não é fácil, tá. Valeu o esforço. Obrigada pra vó também que tá aqui nos bastidores. Por ter vindo, viu, vó. Obrigada. E, gente, fica com Deus. Você que tá aí em casa, você que é mamãe de primeira viagem. Força, força, força. Peça ajuda. Vai lá, liga pro seu médico. Liga pra sua mamãe, pra vovó. Aceite a ajuda de quem tem experiência. Que tudo vai dar certo e vai passar. Eles crescem rapidinho. Então a gente tem que curtir acima de tudo. Esse é o meu maior conselho, não é verdade? Seis meses, ó. Já tá grandona. Parece que foi ontem que você tava aqui barriguda, né? Pois é. Um beijo, gente. Tchau. Amanhã tem mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.